a santa paz e deus abençoadas tudo bem com vocês olha a maravilha que eu tenho aqui bem na porta bem na porta aqui do meu quarto a hora que eu saio do quarto já me deparo com essa lindeza aqui pra que nem entrar aqui para a hora de luz olha que coisa mais linda ó e tem mais três botão aqui olha isso não é perfeito ai o cheiro que bate de manhã vocês não acredita ai é muito bom eu fico apaixonado vou mostrar um pouquinho como que tá o andamento aqui das minhas plantas lembra que eu coloquei cinza de lenha olha como tá bonito pegou olha essa maravilha aqui olha isso saindo flor cinza de lenha pessoal fala pra vocês a cinza de lenha é o melhor adubo que vocês podem colocar nas suas plantas coloque vocês vão ver o resultado imediato é coisa rápida mesmo precisa ficar gastando com dinheiro não ai sai daí olha que picando minha planta sai daí até parece não olha tá tão bonita ó essa também eu plantei coloquei cinza de lenha olha a flor flor deserto também saindo flor então eu falo pra vocês por isso que eu falo a cinza de lenha é ótimo leva ele embora é ótimo pra colocar nas plantas fica maravilhoso levar embora senão ele vai acabar com a minha a minha florzinha tão linda deixa eu focar melhor aqui pra vocês verem olha que maravilha vermelha também plantei ela no chão não é rosa tá gente é uma flor uma planta diferente nome não lembro agora não lembro o nome dela eu vou gravar bem aí eu vou falar pra vocês gente mas olha a gente mas olha ó a roseira saindo broto depois coloquei a cinza de lenha eu ia eu ia coisar ela eu ia podar mas não vou porque olha que linda como que tá bonita nossa tá maravilhosa vou focar bem pra vocês verem olha a perfeição de deus ó linda 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 aí vou mostrar aqui pra vocês fui na minha vizinha hoje irmão maria aqui com uma perto de casa tem várias irmã maria né aí a fui lá peguei muda de quem conhece ó muda de erva doce vou plantar e peguei ali é alecrim olha a lecrim dela tá tão bonito tá cheia de flor lecrim dela aí peguei ela deus vai tá alecrim ó e tá aqui vou tirar muda disse que tira muda muda do galho né do galho põe na terra da areia a gente é difícil mas vamos ver se eu acerto agora vou preparar bem uma terra boa não sei se eu planto ele aqui ou pronto lá na horta eu acho que vou plantar ele aqui vamos ver se dá certo tá hoje não deixar ele na água quando você for ó quem quem aqui aqui não é pra ele ficar tá picando minha flor bonita lá põe ele na casinha dele tá então tá bom aí ó primeira coisa foi na vizinha foi no conhecido parente ai que que alecrim bonito me dá você pega dá dica pra vocês coloca no balde com água já já não demora muito pega já traz já põe na água deixa lá na água cobre bem onde foi arrancado né ó no caso ó tá cobrindo ó tá vendo ó deixa ele bem hidratado aqui no balde com água aí amanhã ou depois o dia que você tiver um tempo você vai não demora muito lógico né dia que você tiver um tempo você vai prepara a terra na terra boa no quintal onde for plantar e vai planta ou você pega um galinho assim ó galinho verde que eles falam que tem que ser esse galinho assim ó e planta também nos vazinhos também vou fazer hoje não porque hoje tive que sair eu tô tô já adiantando vocês aí se preparem já que vai ter como tirar muda do alecrim vamos fazer o teste e ver se a gente consegue então já tô deixando vocês aí adiantados avisados como vai ser o vídeo de amanhã vamos pegar isso aqui e vamos fazer muda vamos ver se a gente tira então você deixa aqui no vasco com água não tira até você arrumar o lugar local que você vai plantar tanto se você for tirar os galinho também deixa no balde com água para ele não morrer tá bom isso aqui é roupa que ganhei isso aqui eu vou descartar vou dar para a irmã e aqui eu vou ficar já peguei ali então é isso tá bom espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo amanhã ele vem completo para vocês como tirar muda do alecrim e o alecrim para quem não sabe tem vários benefícios amanhã eu conto todos para vocês um deles que muitas mulheres aí vão gostar que eu tenho certeza tá mas amanhã eu conto e explico como tem que fazer Deus abençoe fiquem todos com Deus com essa imagem maravilhosa aqui da nossa roseira eita maravilha Deus abençoe santa paz de Deus se inscreve compartilha deixa o jóia compartilha para mais pessoas grupo da whatsapp e fazer nosso canal crescer aqui também vocês aqui chegando e quem assiste ai eu gosto dela mas não me inscrevi se inscreve só apertar ai se inscrever aperta a opção todas toda vez que o youtube liberar o vídeo já chega ai no seu celular para você assistir se você é a primeira está nos vendo assistindo os conteúdos aqui tá bom Deus abençoe e fique com Deus e aí e aí e aí e aí